A hora do Moção! Oferecimento para o dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há! Ceará Express, pra mandar e chegar, chegou! E dose de parceria Pitu! Acesse o Instagram da Pitu e apoie os bares e restaurantes do seu bairro. Se viver, não dirija! Moção! Aí dentro! Lá, 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 lá! Moção está no ar! A fuleada aí vai começar! Lá, 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 lá! Com alegria no coração! Eu tô ligado na hora do Moção! Chama, chama, chama! Começou a maior vinte do Brasil, Papai! A maior reggae de reggae do mundo em todo o país! Cê me escuta nas cento e trinta e sete afiliadas em todo o Brasil ou então na Moção FM! Moção.com.br Vai lá no meu site Moção FM, vinte e quatro horas de conteúdo diferente de fuleiragem pra você acesse lá! E no programa de hoje, cês vão conhecer o casal que terminou o seu casamento por causa de um bigode! Bigode? Ela disse que não ia tirar e não tirou mesmo, não! Mulher de bigode, nem o diabo pode! Já, já! Vamos falar com a sexóloga Zuila Dragon Ball! Isso! Ela que diz que pra enlouquecer um homem na cama é só esconder o controle remoto! Ai, sei lá! Daqui a pouquinho também eu vou só ter uma panela de fazer cuscuz que é subir a asa branca quando tá pronto! E a enquete do dia! O que mais deixa um solteiro feliz de madrugada é receber um nudes ou encontrar um miojo perdido num dia de fome? E é como eu sempre digo, se for pra pegar coronavírus e gente feia, é melhor ficar em casa mesmo! É, não! Chama, chama! Mande o seu! Mande sua mensagem! Qualquer hora! Vinte e quatro horas funciona aqui! Efeito cantiga de grito! Tá aberto direto! Mande aqui pro meu zap agora! Grave aí minha potência! É o oito cinco o dddd! Nove e nove e oito quatro meia nove e meia nove! Chegando mensagem do Brasil todo, quer ver? Chama! Eu assisto seu programa direto, mocha, moção! Aqui no Aracaju! E meu pai! Tô em pessoa lima! Assiste lá na Paraíba! Dá várias na Paraíba! Eita, coisa boa! Um no serviço, outro na Paraíba! Obrigado pela audiência! Esse aí é o homem administrador do grupo! Feliz é aquele que não é triste! É, não! Morre! Moção! Tudo bom, amigo? Toda terça-feira eu assisto a live de vocês! Sou sua fã e também fã do Tirulipa! Sou aqui, Vaneide João Pessoa! Um abraço forte aí pra você! Obrigado, Vaneguinha! Lembrando, toda terça, dezenove horas, tem minha live! E com o Tirulipa, a maior live de humor do Brasil! Toda terça, dezenove horas, no Instagram! Moção ao vivo! Siga lá! E aí, Vaneidizinha, a mulher que é mais desconfiada, feito curupira, tem sempre com o pé pra trás! Choro, sua príncipa! Moção, potência! Manda um alô aqui pra galera aqui na maçanaria ZP planejada aqui da Baixada Santista, em Bertioga! KMGP planejada, maçanaria, tacando o pau na concorrência! O homem que nessa crise tá mais econômico que Honda Bis a gás! Isso, é isso, senhor! Tchau, uau, 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 moção! O fenômeno está no ar! Moção! Notícias! Informação de qualidade pra você ficar altamente, mais ou menos, nessa quarentena chegando! Palmeirinha diz que é difícil saber quem é do grupo de risco pra ficar em casa! Isso é simples, isso é simples! Se você fez curso de datilografia, usou aquelas camisas Volta ao Mundo e é chegado no leite de rosa, fica em casa! Mais uma notícia chegando! Di Ferreiro diz que sua crush gosta de comer e andar de moto! Ah, Maria, se tu fosse o entregador do iFood, ela já tinha te pedido em casamento! Procon do Moção! Alô, minhas potências, tem reclamação? Qual é a sua bronca? Conta aqui, po-po-po, aí, Moção, aqui no 85-DDD! 9984-6969! Vamos ver quem mandou mensagem reclamando aqui agora, vai! Chama! Ô, Moção, aqui é o Eliezer daqui do Triângulo Mineiro! Deixa eu te falar, Moção, eu peguei minha mulher com o outro na cama, eu gosto muito dela, que conselho que você me dá! Patense, você compra uma cama nova pra ela, daquelas king size, bem grandona! Aí você vai continuar no Triângulo Mineiro, que é tu, tua mulher e o Ricardão! Olha o triângulo! Mas só quem tá tocando nesse triângulo aí é o Ricardão, viu? Moção, aqui é a Tárcila Oliveira, de Paracuru! Moção, eu quero fazer uma pergunta! Por que que quando ele vai dormir, ele desliga o celular? Se é um amor da noite, já chama o marinho de ele, que é quando ele vai dormir e desliga o celular! Fia, o pobre desliga o celular pra evitar as cobranças! Tá entendendo essas quarentenas? E tem mais! Ele recebe tanta notícia desse corona no celular, que ele tem medo do bicho, ao invés de tocar, acordar ele tossindo! Precisa transportar medicamentos e materiais hospitalares no Ceará e Nordeste? Não perca tempo! A transportadora Ceará Express é a solução! Rapidez e confiança no transporte de encomendas é com a Ceará Express! Siga a gente no Instagram! Arroba Ceará Express! Ou faça um orçamento pelo nosso zap! DDD 859-811-0039! Ceará Express! Pra mandar e chegar! Chegou! Oba! É o seguinte, eu vou lhe dar pra pureza! Vou dizer que ela quer trabalhar em pedindo assalto! É, 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 correndo! Ela é conhecida como bomba chiano! Vixi, mas... Ela pega arroba! Nunca ri! Arroba, arroba, arroba! Arroba, arroba! Arroba, arroba! 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 Não, por isso, eu tô ligando pra senhora pra confirmar mesmo, a questão do seu emprego e saber se essa área mesmo que a senhora quer, se a senhora sabe de todos os riscos que a senhora corre! Todos os livros? Não, todos os riscos, porque a senhora vai trabalhar com arma, né? É o que? Cala aí, criança! Tu trabalha com arma? Sim, porque a senhora não pede um emprego, porque a senhora tá trabalhando na parte de segurança, impede o assalto! Eu quero impedir assalto? Eu não, senhor. Eu não fiz ficha nenhum com isso, eu não fiz nada, não fiz cadastro, não fiz nada. Esse emprego é altamente perigoso. É, mas eu não fiz, eu não fiz ficha, eu não fiz nada. Mas o perigo também é dar bomba e explodir, porque tu não é bomba esse ano, né? Vai pra casa do cac***, seu miserável. Explodiu. Vai pra casa do cac***, não é isso? É isso do Carlos? Qual é, bomba esse ano? Será aí? É, chamou-me? Homem, homem, homem. Qual é que é que você é isso? Você é tua mãe, filho do Maia, você procura o que fazer, vagabundo? Ei, risco o fosco no teu pavio e vai chamar bomba esse ano? Vai tu tomar no teu c***, viado. Sim, é demais, é demais. É demais, é demais. É demais, é demais. Ai, quem? É a pegadinha. É a pegadinha. É demais, é demais É a pega minha É a pequena É a pequena É a pequena Eu tô ligado no programa do Moção. O fenômeno está no ar. Procon do Moção. E agora é reclamação. Tem reclamação? Eu resolvo sua bronca. Mande aqui no 85DD. 9984-6969. Chama! Moção é Rosene do Itaim Paulista e eu quero reclamar dos meus vizinhos que ficam jogando lixo na porta dos outros. O que eu faço com esse povo? Chama Príncipe, ainda bem que seus vizinhos só jogam lixo na porta dos outros. Nem se preocupe. Já imaginou? Se você inventa de reclamar e eles começam a jogar o lixo na sua porta... Enquanto for na dos outros, tem a reina. Ô Moção, minha família me chama de burdoga. O que eu faço e beber? Chama o meu irmão de bebezão. O que é que eu faço, Moção? Me ajuda aí com sua sabedoria. Ô budoguinho, se o povo da sua família lhe chama de bebê, passa o dia dormindo. Aproveite e pare de andar também. Só pro povo passar o dia com tudo no colo. É bom também deixar de falar. Senão esses parentes vão ficar mandando você dar recado e comprar coisa no mercado, pão na padaria, na bodega. Agora, quando chamarem você de budogue, se aproveite e faça xixi na perna desses derrotas, né? Ai, os besteiros. Sabe que o meu filho tem a cara inchada, igual a zaca pagodinho de ressaca, ficam chamando meu bebezão de budogue. Ai, ai, ai. Puxa, Maria. Ai, Maria. Não são notícias. Mais notícias, informação chegando para você. Acunha, dá-lhe, chama. Cantora Ludmilla está se sentindo mais gostosa e fala que faz dieta de segunda a sexta. É, mas quando chega o fim de semana, come até o Zima da reladeira. Mais um, Agatreio. Ser uma pessoa amarga nas redes sociais pode trazer riscos à saúde. É, tem gente que é tão amarga que eu acho que na outra encarnação essa pessoa for um pé de boldo. Chama, chama, chama. Daqui a pouquinho tem pegadinha, tem muito mais. Não sai daqui, não. Oi, mas eu tenho um recado para você da Pitu. Recado importante. Esse período que a gente está passando a Pitu tem um recado para toda a nossa nação pituzeira. Afinal, mais do que nunca, agora, nesse momento, a gente tem que ter moderação. Quem pode sair, tem que trabalhar, vá. Quem pode trabalhar de casa, fique e ajuda a saúde de todo mundo, porque saúde em primeiro lugar. É hora de marcar o quê com sua turma? Marca aí com a negada para conversar por vídeo, para bater foto, para postar foto com quem você gosta nas redes sociais. Matar saudade com a ligação e se cuidar em primeiro lugar. Não se esqueça de lavar bem as mãos com água e sabão ou usar álcool em gel. Se a gente se cuidar, isso tudo vai passar. E depois, o reencontro vai ser no bar. Todo mundo contando com você. Coronavírus, isola. Olha o que é que vai passar o cima. Exatamente. Eu vou fazer um teste na volta. Ela é conhecida como sangaço. 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 Alô. Opa, tudo bem? Tudo bem. Delfina, a gente é estagiária aqui da clínica de fonoaudiologia. Aí a gente vai começar alguns testes, pessoalmente, por telefone. Você tem como tapar um pouco o nariz e conversar comigo, para a gente ver sua respiração? Aham. Já tapou? Já. Fala alguma coisa, Delfina. Eu canto alguma música para a gente medir sua respiração e ver como está seu diafragma. Aham. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Ah, muito bom. Eu notei só uma falta de pressão um pouco no buraco esquerdo na parte superior. Você tem como dar um grito agora para medir as suas cordas vocais na pressão? Ah. Pronto. Agora, Delfina, fala um pouco assim, mais grave, mais grosso. Ei. Não, mais grosso assim, como se eu fosse uma voz de um homem. Ei, menino, vem aqui. Mais grosso do que isso. Você consegue? Não. E se tu falar a palavra sagaço, tu não consegue falar mais grosso, não? Ah, vai dar... Ih, menino, olha. Sagaço. Sagaço. Ah, menino. Ah, menino. Homem. 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 Alô? Tua voz está simpada, do sagaço. Vai dar teu... Vai, vai, viado. Vai dar teu... Tá cheio de... De micobre, vai. É, micobre? Só carnice. Tá... Carnice? A Hora do Moção. O fenômeno está do... Hora. Zap, zap do Moção. Chama! 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 Vamos ver os áudios que estão chegando de alô. Vai, acunha! Olá, Moção. Eu estou falando aqui da Flora, dos Estados Unidos. Escuta o seu rádio pela internet sempre que tem oportunidade. Um abração para todos vocês, é da rádio, para você e seus auxiliares. Olha! Que chique! Que chique! Que chique! Ela que faz esteira de costas só para ver se engorda. Que é o contrário, não é esteira de costas? E aí, Moção? Manda um alô aqui para a turma ligada. No Moção, sem juízo. A turminha de Itaba, Minas Gerais. Ligou, Moção. Ligou mais. Que legal! Abrace o potência, o Brasil todo e o resto do mundo. Uma banda da Chexlováquia. Isso aí é o homem que vende até casa de palha pegando fogo na OLX. Boa tarde, Moção. Eu me chamo Overlã aqui de Belém do Pará. Sou muito seu fã, eu não perco um programa seu. Mande um abraço para o Overlã. Para o Overlã, minha potência, de Belém do Pará. Ele que tem os cabelos do suvaco folhado a ouro e inventou a posição tomada de três pinos. Fala, Moção. Aqui é a linha de Caruaru, Moção. Sou muito sua fã, viu? Obrigado, Aninha, Caruaru. A mulher que sustenta marombeiro com batata doce e desata no cego em gravata de cego. Isso mesmo. Moção, manda um alô aí para a galera da Rodonorte. Nós somos caminhoneiros lá de Tailândia do Pará. Manda um abraço para essa galera maravilhosa aí. Um abraço aí para o Reizinho de Tailândia. Manda um abraço aí para o Ivanildo e o Jorge. Nós estamos curtindo aqui o teu programa. Aqui chegando em Fortaleza, meu amado. Nós estamos aqui em Sobral. Manda um abraço para nós aí, Moção. Manda um abraço aqui na Lô, para a galera da Rodonorte aí. Manda um abraço para o Reizinho. Valeu, minha potência, já que vim em Tailândia, no meu parão aí, chegando em São Brown, no Ceará, pense numa tirada medonha. Ele que é invocado, é o homem que é a unha que tira a cera, duvido de Caio Castro. Chama, chama na grande, papai! Sim, vó, ei, ei. Liga esse herói, estude. Porque até queimadura tem o terceiro grau. Eu vou lá em queimadura, um bichinho quente agora, eu vou tomar meu maratá agora. Cafezinho maratá, para se animar. Todo dia tem que ter maratá. Aquele cheirinho de café. Aqui quando a bebe eu passo o café, aquele cheirinho gostoso. Melhor que há. Em casa também é o melhor que há. O café, aquele cheirinho de café, você se anima, você se acorda. O intervalo, depois do almoço, com as amigas, conversando. Todo dia tem que ter aquele cafezinho. Cafezinho é maratá. Toda linha completa, mais completa que é o maratá. Que é tradicional, superior, descafeinado. Linha completa maratá, produzida com os melhores grãos, você já sabe, os mais selecionados. Processo de cultivo e produção, o melhor é maratá. Café maratá, o melhor café que é! Olha, agora tá cara, hein? Olha, eu vou ver que ela tá promovendo um encontro só com os vés namorados dela. Ih, olha que ele emprega, emprega. Comparando o tamanho das besteiras de cada um. Ah, 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 ah. Tá ligando por aí? Alô? Alô, dona Karen? É, isso mesmo. Dona Karen, é sobre a postagem que a senhora fez, que a gente tá querendo tirar umas dúvidas pra separar os candidatos, né? Esse encontro vai ser como, hein? Encontro? Encontro de quê? Encontro dos vés namorados da senhora. Todos os vés vão se encontrar no mesmo dia no local, entendeu? Não, eu não tô querendo fazer encontro nenhum de nada. Então, o senhor tá enganado. Isso aí não... Eu não tô fazendo encontro nenhum. Ah, pô, o seu recado que eu recebi aqui, parte na casa dos reis de dona Karen e traga pra cá. Ah, pois é. Então, se alguém fez essa loucura, é um louco, porque eu não dei ordem pra ninguém fazer isso. Tem um deles que tá até querendo falar com a senhora aqui, ele tá só de sunga. O quê? Dê só uma palavrinha com ele aqui. Tá lá. Jesus repienda. Foi ele que carregou Jesus. Exatamente, doutor. É horrível em nós. Alô. Oi, pô, tudo bom? Quem é essa... Quem é que tá falando? Néi, João. Quem é esse João? Aquele que vindo coçando a fimose do jumento com a mão. Vai caçar o que fazer, desempregado. Vou fazer o encontro da senhora com um burro aposentado. Vai dar teu c*** pro inferno, acaba sem vergonha. Tu não tem vergonha, não? Esse burro é tão carinhoso. Vai dar o c*** pra tua, pra miséria, cachorro. Tu é, namorada desse burro, é? Um vagabundo, vagabundo. Se eu soubesse quem era, eu ia botar a pera na cadeia, vagabundo. Sem vergonha. Eita, bicha bruta, minha respeita, respeita o meu filho. Vai continuar, fuleraio, e lá no site, por aqui... Ô, povo bruto. É um gás, é um gás, é um osso... Gaboche, teatro. Eita, beijo. We am a raga. Chiqui, tani, 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 tani. Tani, 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 tani. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL